Atenção, ontem eu comentei aqui no Balanço Geral que eu estava recebendo muitos vídeos e vários vídeos circulando nas redes sociais de pessoas levantando suspeita sobre a nova fatura da Enel, a conta de energia. Inclusive eu cheguei a falar que a Enel deveria se comunicar com as pessoas de que tinha feito mudança ou não. Porque no passado, na época da Celg, a gente já tinha enfrentado problemas de colocar falsas contas na caixinha. Pois é, e essa mudança realmente foi uma mudança, não é fraude não. É uma mudança na forma de fatura da Enel, essa mudança provocou muitas especulações nas redes sociais. Vídeos e postagens publicadas na internet questionam a autenticidade dos boletos que estão chegando nas residências de comércio. Até então era uma fatura de consumo, agora é um boleto, é um boleto com o nome do banco. Alguns até suspeitaram de golpe, mas a Enel confirmou que realmente fez a mudança na fatura. Então esse material que você está recebendo aí, com o nome do Banco do Brasil, é a nova fatura da Enel. Não é golpe, é a nova fatura da Enel. Agora passa a ser um boleto registrado, segundo a Enel, essa mudança vai dar mais segurança para o usuário. O Marcos Aurélio Silva, que é responsável pelo faturamento da Enel, explica agora o motivo dessa mudança. Vamos ver. A Enel continua mandando os dois tipos de boleto. E para o cliente sempre ter certeza que ele está pagando um boleto verdadeiro, basta ele conferir o beneficiário ou o sedente do pagamento. Isso não só para a Enel, mas para qualquer pagamento que a gente faz. Então ele pode conferir lá, no momento que ele estiver fazendo o pagamento, que vai aparecer como CELG Distribuição, que é a nossa razão social antiga. A CELG mudou de nome, agora chama Enel, mas a razão social ainda registrada permanece como CELG Distribuição. É aquilo que eu sempre falo aqui, né Gisele, por que a Enel não fez uma publicidade para explicar para as pessoas, a partir de agora você vai receber os dois tipos de boleto, apesar de aparecer o nome de CELG. Porque assim, todo mundo sabe que a CELG foi vendida publicamente, o nome agora é Enel, mas a razão social continuou CELG. Então era só fazer uma campanha publicitária explicando para as pessoas que aconteceu essa mudança, porque aí de repente você recebia um tipo de formato. Agora você recebe um boleto, como se fosse uma prestação de alguma coisa, com o nome do banco e tem o nome da CELG. Aí, peraí, mas CELG não foi vendida? A CELG não acabou? Pois é, o povão mesmo sabe disso. Então a Enel deveria ter feito uma campanha publicitária informando as pessoas dessa mudança. Fizeram a mudança, não avisaram nada, não fizeram campanha publicitária, aí gerou tudo isso, esse desgaste nas redes sociais. Então tem vídeo circulando aí, levantando suspeitas sobre essa mudança, não é brincadeira. Uma campanha publicitária teria resolvido todo, mas todo esse problema mesmo.